Fala galera, hoje aqui é pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, cara, eu tô trazendo pra vocês, esse ano, uma coisa que eu não fiz ano passado e que, tipo, eu fiquei, mano, era pra ter feito e eu não fiz. Que é basicamente o Top 30 Melhores Addons aí, velho, do ano de 2022 para o seu Manicuraft Badrock. Addons que, na minha opinião, são os melhores que foram lançados esse ano. E, obviamente, você tem a sua opinião também, então deixe aqui nos comentários a sua opinião. Qual foi o addon que você mais gostou desse ano ou os addons que você mais gostou. E é isso, cara, vem curtir comigo aqui esse vídeo, deu muito trabalho, então dá essa moral, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo fazer essa retrospectiva desse ano. O primeiro addon é o Dracomallon. Antes, ele era conhecido como Dragomonts 2. Hoje, Dracomallon é um addon que adiciona não apenas novas entidades e estruturas ao jogo, mas também uma história. Do Overworld, onde enormes Sky Sailors voam, até as profundezas do Nether, onde o Magma Drip se espreita. Não se limitando só a isso, você pode ir até os altos céus do Aether, onde reside o Aether Dragon. Suas aventuras o levarão a todos os lugares, então vá em frente, faça amizade com o dragão e suba até os céus. O nosso segundo addon é recente, é o Wonderful Creators. Se você queria ter mais animais, criaturas e até locais novos para estar explorando, para o seu Minecraft, eu te apresento esse addon. Ele adiciona uma variedade de animais e criaturas fantásticas que estarão relacionadas a cada bioma do jogo. Aqui você pode encontrar criaturas e animais amigáveis e desagradáveis, né? Fazer o quê? Esse addon também aumenta a dificuldade, então tome todo o cuidado possível para não morrer rápido. Nosso terceiro addon da lista é o Dimension Update. É o addon que visa melhorar o The End, adicionando novos mobs, biomas, armas, ferramentas e muito mais. O The End não recebe uma atualização há bastante tempo e por isso a comunidade criou esse super addon para nos ajudar a encontrar novas aventuras no final. Passando para o quarto lado temos o Terafobia. Nesse mundo terafóbico os monstros reinam sobre ele em garras de aço. Alguns monstros são terrivelmente fracos, enquanto outros são infalivelmente fortes. Cada um deles tem a sua individualidade, mas lembre-se de que apenas alguns são amigáveis. Esteja em alerta, pois esses monstros são muito comuns dentro do nosso mundo. O quinto addon da lista é o Terafobia. Se você está procurando addon de baús gigantes, então a sua procura acabou, porque este addon adiciona 6 baús de minérios como cobre, ferro, ouro, esmeralda, diamante e netherite. Cada baú tem o seu tamanho e inventário diferente, com um belo design e interface. Aqui você também pode trancar os seus baús, mas cuidado, também temos ferramentas que podem arrombar os seus cofres. Sempre tenha cuidado em saber onde irá guardar as suas riquezas e em quem vai confiar. Nosso sexto addon da lista é o Warriors Plus. O addon do Warriors Plus adiciona 8 armaduras com superpoderes, 12 novos minérios, 10 novas armaduras de nível netherite, novas ferramentas, além de blocos decorativos. Tudo isso para você sentir um gostinho de quero mais dentro do seu survival. O sétimo addon é o MobVolt 2022. O Minecraft MobVolt 2022 desse ano foi muito legal, então o Katashi criou um super addon para colocar esses mobs dentro do nosso mundo do Minecraft. Com o objetivo de você ver como eles ficariam se estivessem no jogo. Com animações pra lá de perfeitas, esse addon dá a você a melhor experiência possível sobre os 3 mobs da votação desse ano. O oitavo addon, o Cave Update Remastered. Ele adiciona novas cavernas porque elas sempre são bem-vindas. Explore vários biomas e subbiomas subterrâneos, domina novos animais de estimação exóticos e também encontre novos monstros ferozes e enfrente o temido Spider Queen Boss. Esse addon é muito brabo, cara. O nono addon dessa lista é o Minecraft Fortify. O Minecraft Fortify é uma combinação de vários conjuntos de armaduras e ferramentas diferentes. Cada um com suas próprias habilidades únicas. Temos 7 novas armaduras, além de diversas novas ferramentas com poderes incríveis que irão ajudar e muito o seu survival. Nosso décimo addon é o Waypoints Addon. E esse addon vai nos poupar muito tempo na hora de explorar qualquer lugar. Já que ele nos permite colocar um ponto de teleporte onde podemos teletransportar sempre que quisermos e evitar perder horas tentando voltar pra casa. Tudo fica mais fácil com esse addon em seu mundo, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O addon de número 11 é o Tongue as Backed Rock. Você já viu algumas séries survival, hardcore, onde você precisa sobreviver de forma mais realista possível? Esse addon traz essa pegada onde você precisa sobreviver ficando de olho na temperatura ambiente e na barra de sede. E aí, teria coragem de encarar esse novo desafio, cara? O décimo segundo addon é o Mod of Randomness. Esse addon adiciona muito ao seu Minecraft. Ele tem muitas novas armas, blocos, mobs, estruturas, itens, estações de artesanato e muito mais. Pra você ter uma base, ele tem mais de 2 mil novos recursos somente dentro desse addon, cara. Que varia de armas, armaduras, tudo que você imaginar. Que varia de armas, armaduras, 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 armaduras. O décimo terceiro addon é o Tropical. O Tropical é um addon especial que trará uma nova transformação ao tradicional bioma de praia do seu Minecraft. Isso significa muitos coqueiros altos e bonitos, muitas aldeias nativas, muitos caranguejos e conchas para coletar. Frutas, refrescos e um cardápio de frutos do mar muito derivado. Venha pegar um bruseado de primeira nas novas praias do Minecraft. Venha pegar um bruxo de primeira nas novas praias do Minecraft. O décimo quarto é o Open Maps. E esse addon adiciona um novo sistema de mapas localizadores muito parecidos com os mods do Minecraft Java. Nele você pode localizar mobs, diamantes, fazer marcações e muito mais. É um ótimo addon para jogar no seu survival. O que é isso? O décimo quinto é o Badon Badrack. Ele é um addon que tenta melhorar a jogabilidade geral do modo vanilla do jogo. O objetivo é melhorar muitos aspectos, aprimorando e adicionando novos chefes, blocos, itens, mobs, estruturas, biomas e sistemas. É um excelente addon para quem gosta de exploração e aventura sem perder a essência vanilla do Minecraft. O que é isso? O décimo sexto é o Desert Plus. Os desertos do Minecraft sempre precisaram de uma grande atualização e o addon Desert Plus muda tudo isso adicionando novas estruturas, mobs, itens e blocos para fazer os desertos parecerem mais vivos. Dá até vontade de jogar com esse addon e explorar novas coisas que podem chegar em futuras atualizações, não é verdade? O décimo sétimo é o Skulk Invasion. Esse addon é brabo, cara. Chega, me deu medo. Basicamente, é um addon de monstros da dimensão Skulk que se espalhou pelo mundo. Com isso, diversos monstros invadiram o nosso Overworld para causar muita bagunça e destruição. Será que você tem coragem de enfrentar pelo menos um dele? Se você tem coragem de enfrentar pelo menos um dele? O décimo oitavo, o NB Monster Expanded. Como já diz o nome, esse addon adiciona novos monstros ao nosso jogo. Esses novos monstros podem aparecer naturalmente em seu mundo. Alguns monstros são fortes o suficiente para tornar o jogo mais desafiador e são projetados não muito longe do estilo vanilla do Minecraft. Se você quiser uma nova experiência de jogo, esse addon precisa estar em sua lista. O Conexão Música O décimo nono addon é o Mythological Craft. Você pode imaginar jogar em um jogo com ciclopes, ogros, gigantes, centauros, minotauros e mais criaturas místicas? Bem, agora é a hora de você descobrir como seria essa experiência. Enfrente bosses, dôme chique-feras e explore um mundo com novos itens e novas masmorras esperando para serem exploradas. Música Música O vigésimo addon é o conflicting home. O conflict honor oferece uma variedade de móveis com o objetivo de trazer uma nova experiência e perspectiva ao jogo do Minecraft Bedrock com batalhas únicas, ótimas animações e efeitos sonoros. Na moral, esse aro tem uma das animações mais lindas que eu já vi em todo o Minecraft. Vale muito a pena você estar baixando ele. Música 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 O lado de número 21 é o Advocity Storage Network. Ele adiciona uma máquina que pode finalmente resolver seu problema. O terminal de armazenamento pode simplesmente armazenar uma quantidade infinita de itens do jogo, incluindo itens de addons. Chega de salas de baús e cheio de baús, cara. Finalmente todas as suas coisas estarão em um só lugar na palma da sua mão. Música O vigésimo segundo é o New Bombs. Esse addon é sobre novos arcos para o seu Minecraft Bedrock. No total, adiciona 15 arcos diferentes com habilidades úteis e divertidas para o seu survival. Também funciona no multiplayer, o que é perfeito para trollar os seus amigos, cara. Música O vigésimo terceiro é o Dark Age Bizarre. Noites mais difíceis, chefes difíceis, estruturas com loot muito bom e itens e mobs super poderosos que vão te ajudar na sua aventura. Tudo isso e muito mais estarão à sua espera nesse super áudio de aventura. Tá pronto para encarar esse novo desafio, Pivete? Me conta aí como é que foi. Música O vigésimo quarto é o Siegecraft. O Siegecraft é o lado que adiciona poderosos canhões ao seu Minecraft. Aqui temos munições diferentes, sendo que cada uma possui seus próprios usos e visuais exclusivos. Com uma excelente animação, esse addon não poderia deixar de entrar nessa lista. Música 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 O vigésimo quinto é o You're Doris Adam. Se você, assim como eu, tá cansado das portas comuns do Minecraft, esse addon é perfeito. Porque ele adiciona novas portas animadas para aprimorar a sua casa no seu jogo. Essas portas são blocos, então você não terá problema de colocá-las e utilizá-las. A animação delas é muito perfeita e vale muito a pena você estar utilizando. Música O vigésimo sexto é o Factory Addon. Esse addon é baseado no super mod Create do Minecraft Java. Aqui você tem diversas máquinas que irão lhe ajudar e muito. Cole aplantações de forma automática, quebre itens e blocos e leve itens a baús nas esteiras. Com certeza é um addon super interessante para o seu MCPE. Música O vigésimo sétimo é o Azitron Vanilla Fantasy. Se você quer jogar o Minecraft com mobs fantasias, com elfos, anões, humanos e muitos bosses, mas com uma pegada vanilla, esse addon é super recomendado para você. Tudo que você imaginar de fantasia, você irá encontrar aqui em um excelente addon para jogar com seus amigos e se divertir em grandes aventuras. Te garanto que esse addon é muito bom. Música 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 O vigésimo oitavo é o Fantasy Wars. E esse addon adiciona mais minérios ao seu Minecraft e como incríveis armaduras 3D ao seu jogo. Aqui as armaduras são fortes o suficiente para te proteger de qualquer mob. E o melhor, você encontrar armaduras com animações. Cara, tu precisa experimentar muito esse addon e essas armaduras animadas. Música 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 O vigésimo nono é o mecanismo. O mecanismo traz a você um conjunto de máquinas de nível baixo, médio e alto. Tudo isso para elevar a sua casa e suas farms. Porém, não para por aí. Aqui você encontra diversas ferramentas, além do jetpack, para deixar sua vida muito mais fácil no Minecraft. Mas não pense que vai ser fácil. A construção desses itens demanda muito esforço. Então, boa sorte e um bom trabalho, cara. Música 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 E o addon de número 30 é o Runicraft. O Runicraft adiciona habilidades RPG que nunca foram vistas no Minecraft Bedrock. Atualmente possui 7 habilidades para dominar, que são agilidade, ataque, constituição, defesa, combate, combate à distância, roubo e oração. Domine todas as habilidades e desbloqueie armamentos lendários com superpoderes. Nada que uma boa aventura para evoluir e superar os seus limites. Música 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 Mas é isso, galera. Esse é o meu top 30 melhores addons de 2022 para o Manicraft Bedrock. Obviamente, é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários um lado que você acha que deveria estar nessa lista e que eu fui safado e não coloquei, cara. E, mano, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui durante esse ano de 2022, que pelo menos uma parte de 2022 vocês colaram aqui no canal para assistir algum vídeo meu. Então, mano, agradeço demais de coração a vocês. E, mano, vocês são minha família, cara. É isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Falou. E fui! Tchau, 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 tchau.